Bom, nós estamos aqui na nova loja, o novo ponto comercial aqui da Rolinete, eu estou ao lado aqui do Henrique Matias, ele é gerente comercial da Rolinete e ele vai nos apresentar aqui essa loja, é aqui na rua Florianópolis, na região central de Rolinete Moura. Henrique, quantos pontos comerciais como esse da Rolinete tem no estado? Hoje atualmente com o grupo, a Rolinete está presente em 48 municípios de Rondônia. Especialmente nascida em Rolinete, a Rolinete, hoje em Rolinete inaugura o seu terceiro ponto de atendimento. Mas o porquê? A gente começou desde sempre com a Rolinete lá na Avenida Manaus, onde é o nosso ponto de atendimento matriz até hoje. E um plano que começou no ano de 2021, entre a diretoria, foi de criar pontos de atendimento dentro de Rolinete Moura, por conta da nossa demanda mesmo. Então a gente criou primeiramente em janeiro o ponto de atendimento da Cidade Alto, melhorando e colocando essa mobilidade para os clientes da Cidade Alto. E secundariamente agora, confiando no projeto aqui do ponto comercial Bulevar, a gente veio alocar mais um ponto e montar essa loja aqui no centro da cidade. Então assim, melhora a mobilidade para as pessoas que são do lado de cada cidade, não ficam para o lado da matriz até um ponto mais perto, um local mais confortável, um ambiente gamer. A principal ideia desse ponto é o ambiente gamer. Então conta aqui com computador gamer de última geração, celular gamer também de última geração e Playstation 5 de última geração também, para jogar e ter uma experiência bacana aqui agora no centro de Rolinete Moura. Você vai apresentar para a gente, nós estamos aqui quase que gritando, porque está tendo uma festa aqui. Mostra ali um pouco aqui, mas, olha só, tem uma galera aqui, está sentada aqui nessa recepção. Estava rolando um show também. É um ponto de atendimento que causa esse conforto, né, na região central de Rolinete Moura. Então, a gente tem todas as nossas duas lojas até então afastadas. É trazer o conforto, a flexibilidade, até para mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes vêm para o centro para resolver todos os seus problemas, né. Geralmente tem aquelas pessoas que no pagamento vêm para o centro da cidade resolver os problemas na loja, fazer uma farmácia, fazer um mercado, pagar as continhas. Então agora tem essa mobilidade. O ponto de atendimento aqui é para receber, fazer o pagamento de mensalidade. A gente também está fazendo o que? Contratando, solicitando mensagem de endereço, solicitando suporte. Todo o atendimento pode ser realizado aqui nesse ponto do centro. Eu estou vendo aqui que tem uma galera jogando também aqui. E aí, explica para a gente também aí, para o pessoal que é adepto aí dos jogos. Show de bola. Aqui na loja, como já tinha reforçado anteriormente, a gente tem, né, um Playstation 5 de última geração aqui com óculos VR, né, com Playstation VR, para estar jogando, para estar brincando. Vamos ter também um computador de última geração. Então é bem bacana. Isso, quando a gente fala, são realmente computadores de última geração. O que tem aqui é o que tem de melhor. A gente está com a promoção até na segunda-feira, que é a semana de Liquida Rolim, tá? Durante a semana de Liquida Rolim, mil megas de internet a R$ 129,90. No mais, a gente tem vários outros planos, tem planos mais acessíveis também. Mil megas por quanto? R$ 129,90, isso mesmo. Mil megas de internet é a promoção do Liquida Rolim e também da inauguração aqui da nossa loja do centro. Mil megas por R$ 129,90. Está muito acessível. Ou seja, nesse valor aí, o que tem gente de repente fazendo 200, 300 megas, vocês estão fazendo mil megas. Exatamente. Hoje aí, bem além do que está sendo oferecido no mercado. Por esse valor, talvez 500 megas seja o máximo que você consiga contratar. E aqui na Rolim Net são mil megas. Nós estamos hoje, nesse momento, as pessoas que estão em casa estão nos assistindo na sexta-feira. Então está rolando ainda essa promoção. Então, Henrique, o que vai enrolar daqui a pouco aqui? Um show, uma apresentação, um show também. O que vai enrolar aqui, pessoal? Isso mesmo. A inauguração que está acontecendo, ela vai ter chope gratuitamente. Tem chope aqui liberado, para quem quiser vir prestigiar. Tem chope liberado, tem refrigerante também, petiscos ali, algumas coisinhas para comer. E o mais bacana, trouxemos para cá a melhor dupla sertaneja do estado de Rondônia, que é Marcia e Ana Paula. Então hoje, para quem você pergunta, realmente o pessoal considera a melhor dupla sertaneja do estado de Rondônia. Aliás, nem só o sertanejo, porque eles tocam de tudo um pouquinho, mas atualmente são considerados a melhor dupla. Ó, nesse momento agora, faltam 20 minutos para as 8. O negócio aqui já está pegando fogo. Infelizmente, você que está assistindo em casa, se você só está assistindo agora é porque você perdeu. Já perdeu o show, perdeu os petiscos. Mas aí você pode aproveitar a promoção que a Rolinet está oferecendo aí, 129 reais, mil megas, não é isso? Então realmente é uma promoção espetacular. E olha, parabéns Henrique, parabéns, você é um jovem ainda e trabalhando aqui nessa empresa que está só crescendo em Rondônia. Exatamente. A gente, igual a gente comentava no comecinho da matéria, a Rolinet agora e o grupo Olá, Olá Telecom, a gente é presente já em 48 municípios de Rondônia e em todos os municípios do Acre. Então assim, a gente realmente pegando aí para nós esse título de maior extensão de rede por aqui, a maior extensão de rede fibra ótica do estado de Rondônia e também do estado do Acre, conectando aí praticamente 50% das residências, casas e empresas desses dois estados. Então a gente tem o maior orgulho de poder hoje levar esse título e levar também uma ótima conexão aí para todo mundo. Bom, nós estamos aqui com a dupla Márcio e Ana Paula, eles que vão estar cantando aqui, abrilhantando essa inauguração da Rolinet. Eles que, olha, estão fazendo sucesso bastante aqui na região. E pelo que eu estou sabendo, esse sucesso aí vai de Brasil a fora, região norte e tudo. Vamos começar aqui, vamos começar pelas mulheres aqui, começar pela Ana Paula. Ana Paula, qual é a sensação? O pessoal gosta bastante de vocês aqui na região, né? Ah, é uma grande honra sempre estar fazendo som aqui em Rolim de Moura, a gente já veio aqui algumas vezes. E está fazendo a inauguração dessa empresa, é muito interessante para a gente, até porque a gente vai estar anunciando também aqui o lançamento da nossa música nova de trabalho, que é a Conta Verdade, que gravamos em Goiânia há um mês atrás. E é sempre bom estar fazendo show aqui porque a galera é muito receptiva, né? Ô Márcio, e então tem uma novidade aí de primeira mão, a gente pode dizer, daqui a pouquinho vocês vão estar no ar, através aqui da SIC TV, e vocês vão estar então dando em primeira mão aí esse grande, digamos assim, esse trabalho que se Deus quiser vai explodir, né? Olha só, se Deus quiser, amém, né? Abençoe essas palavras, Senhor. Então, para a gente é uma honra estar aqui participando da inauguração da Rolim Net, que é uma das maiores empresas aqui do norte do estado, de Rondônia, né? E daqui a pouquinho tem o lançamento da música Conta Verdade, então em primeira mão vocês vão estar assistindo aí aqui na televisão com vocês aqui, tá? Não seria pedir muito, assim, uma palhinhazinha seria pedir muito ou não? Não, claro que não. Só um pedacinho, vai. O mesmo dedo que bloqueia ontem, me mandou mensagem, que tá com saudade, conta a verdade, conta a verdade. Vai ser só sucesso. Se Deus quiser. Bora pra cima. Curte a gente lá e, ó, sejam bem-vindos aí ao Sou do Márcio e Ana Paula. Bora que vamos. Obrigado. 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 Obrigado.